Ok, boa tarde a todos que estão aqui na Praça do Skate, aqui no Tatuquara, nós estamos realizando uma grande cruzada evangelística com a participação de vários ministérios evangélicos, um trabalho maravilhoso, acabamos de ouvir agora uma dupla de rap, louvor rap, gospel, adorando o nome do Senhor Jesus, muito em breve a IBE, Igreja Batista Independente, vai estar realizando um teatro, uma peça de teatro maravilhosa, nós temos ainda muitas atrações hoje, tudo para poder exaltar, glorificar o nome poderoso do Senhor Jesus, pastor Miltinho está lá em cima, adorando a Deus, é a primeira marcha para Jesus do Tatuquara, marcha carreata e marcha para Jesus, Tatuquara 2015, que você possa ouvir esse DVD, ser abençoado, que o Espírito de Deus possa falar poderosamente com a sua vida, nós agradecemos e louvamos ao nome do Senhor Jesus por esse trabalho maravilhoso. Eu quero chamar a pastora Silvana, pastora Silvana, quero chamar a pastora Silvana aqui para poder falar umas palavras sobre este evento maravilhoso, pastora Silvana, primeira cruzada, carreata e marcha para Jesus, Tatuquara 2015, o que você tem a dizer sobre este trabalho maravilhoso? Eu estou muito feliz com este trabalho, verdadeiramente o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado, engrandecido e este é o nosso maior objetivo, agradecer o nome do Senhor Jesus. Amém, eu também quero ouvir uma palavra com a pastora aqui da Ibe, chama ela para mim lá, ela vai dar uma palavra aqui também, eles vão realizar uma peça de teatro, um trabalho maravilhoso, aqui nesta cruzada evangelística, é um trabalho pioneiro, um trabalho inédito no Tatuquara, realizamos uma grande marcha para Jesus, podemos orar de joelho no meio da rua Enete do Barde, adorar o nome do Senhor, pedir perdão a Deus pelos pecados do Tatuquara, de Curitiba e de todo o Brasil. Agora vamos ouvir uma palavra aqui com a pastora, aqui que vai chegar, chega mais para cá, chega mais perto aqui, chega mais perto, eu quero entrevistar aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu quero entrevistar um jovem cá Renata, vem cá Renata, vem cá, vem Renata, vem Renata, a Renata aqui vai falar a respeito desse trabalho da Ibe, a Igreja Batista Independente, uma peça de teatro vai ser realizada hoje. Vai ser apresentada a peça de teatro com o nosso grupo, com a igreja, representando a igreja, em nome de Jesus vai ser uma benção. Vai ser uma benção e Jesus tem uma vitória, então vamos exaltar o nome de Jesus, vamos gritar numa sua voz, Jesus é o Senhor, um, dois, três. Jesus é o Senhor, aleluia, cruzada evangelística, a igreja, a união de todos os ministérios evangélicos aqui na Praça do Skate em Tatuquara, Deus abençoe a vida de todos. Deixa eu falar aqui com o Presbito Pedro, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui com o Presbito Pedro, vem cá, vem cá Presbito Pedro, Presbito Pedro, vai dar um parecer aqui, o que você está achando desse trabalho maravilhoso aqui na Praça do Skate? Eu estou achando um trabalho muito bom, um trabalho criativo, um trabalho onde você pode chamar os pessoal, pode chamar aquele que precisa de Jesus, aquele que está distante de Jesus. É um trabalho muito importante, é um trabalho onde o Barra Tatuquara estava precisando que as igrejas se unissem e fizessem esse tipo de trabalho para chamar o jovem, para chamar aquele que está distante do Senhor Jesus. Muito bem, louvado seja Deus, trabalho maravilhoso, olha lá o Pastor Miltinho, Deus usando poderosamente, tivemos apoio de vários líderes aí, várias pessoas, tivemos apoio do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, trabalho maravilhoso, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.